Mas se eu fosse como os passarinhos que somente vivem pra cantar Eu cantaria mil louvores a Deus, todo dia, o dia inteiro sem parar Pois grandes coisas fez meu Deus por mim, morrendo numa cruz pra me salvar Mas se eu fosse como os passarinhos que louvores a Jesus ia cantar Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador Mostrae aos homens quanto vale a liberdade Nenhuma vida sem ter ódio nem rancor O seu cantar tem gozo e harmonia Tem alegria e perfeito amor Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador Mas se o homem pudesse contar As maravilhas do seu Criador Ele faria como faz os passarinhos Cantava lindas melodias ao Senhor Deus fez o homem para lhe adorar Mas o pecado tirou-lhe a felicidade Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador Mostrae aos homens o valor da liberdade Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador Mostrae aos homens quanto vale a liberdade Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador Nenhuma vida sem ter ódio nem rancor O seu cantar tem gozo e harmonia Tem alegria e perfeito amor Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador